Aí chega, tá chegando a hora do almoço aí ó Meu amigo aqui ó Aí o pessoal fala assim Ah, eu tenho vontade de ter uma geladeira aí Vontade de ter Umas coisinhas aí ó Aqui não é brincadeira de criança não, moço Aqui o cara, né, leva a sério aí ó Pensa numa caixa de cozinha É, quer assar uma carne aí ó Né Mas ela é elétrica, olha lá Olha a churrasqueira elétrica Dá pra passar uns dias bão aí na estrada aí Se caso Se caso der muito Muita chuva Se tiver um tempo Aí botãozinho elétrico ali ó Não tem problema né Fazer força Daí baixamos tudo aí Pode chover à vontade né Pode fazer sol Vai guardar a lona agora Se vocês nunca viram uma lona elétrica na vida Eu acho que é a primeira vez A lona do subarão aqui é qualificada A elétrica aí ó Só pra... Esse negócio de comprar lona na Bahia aí Ele falou que não vira não Não, tá por fora Aí garoto Não, show de bola Aí 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 a gente De repente se você lavar a louça com a panja Aí ó Já puxa a pia ali Já tem a torneira Né Aí ó Não, nunca mais Nunca mais molheu os pés Não, show de bola Não, é água encanada Bota aquela mangueirinha do ar lá sabe Que se ela é flexível Bota ela aqui E põe aqui Ela vai correr lá Lá na frente Lá no cavalo Lá no fundo Lá no vizinho né Pra molhar o pé do vizinho Não, não é água encanada Não, não é água encanada Não, não é água encanada Né Né É